Esta motocicleta, ela tinha sido tomada de assalto por volta das 15 horas e 30 minutos na Avenida Lorival Alves Pereira, aqui na cidade de Pedreiras. Segundo informações repassadas pela vítima, ela ia transitando pela Avenida Lorival Alves Pereira com destino a um sítio de sua propriedade, quando de repente foi abordada por três indivíduos armados com arma de fogo. Os indivíduos fugiram, levando o seu veículo. Logo após o ocorrido, a polícia militar começou a realizar diligências e recebeu informações que a motocicleta estava escondida em uma região de Matagal, no bairro Goiabal, também aqui na cidade de Pedreiras. Os policiais foram até o local indicado na denúncia e lá encontraram a motocicleta, como você vê nessas imagens. Inclusive, dá para você observar também que o local é de difícil acesso e por estar no período noturno, dificultando ainda mais o trabalho da polícia militar. Mas mesmo mediante a todas essas dificuldades, os policiais militares conseguiram recuperar o veículo e repassaram aqui para a 14ª DRPC. Inclusive, o proprietário já está reunindo a documentação para receber o seu veículo de volta. O que a gente tem que relatar à nossa população, tanto de Pedreiras, como de Trisidela e como toda a região do Medo Minharim, é que ontem nós tivemos um plantão agitado e à madrugada também, né? Porque quando amanhece o dia é que a gente vai tomar conhecimento daquelas ocorrências que não chegaram na central. Pela parte da tarde, ontem, um cidadão trafegava pela Avenida Nova, ali próximo do Mico de São Mateus, e um trio, um trio subtraiu a sua moto, o Bróis, né? E subiram aquela barreira em direção à Vila das Palmeiras. Então, logo, a central tomou conhecimento, a gente caiu em campo, né? E com informações de pessoas da Vila das Palmeiras, nós conseguimos identificar esse trio, sendo formado pelo BB, pelo PC e pelo Evandro. São três figuras conhecidas no meio policial. E também nós tivemos uma informação precisa, já entrando pela noite, lá no bairro da Pissarreira, onde um cidadão nos informou que o trio tinha passado lá no bairro e tinha adentrado no matagal, ali próximo do sítio do Kleber. Diante dessas informações e conhecendo quem eram as pessoas, nós já sabíamos que a direção deles era Santa Luzia, a rua da Santa Luzia. Chegando lá no matagal, uma área de difícil acerto, nós localizamos a Bróis, que tinha sido tomada de assalto. Entramos em contato com a vítima, pois o guidão estava trancado, e foi recuperado, né? Foi entregue na delegacia e foram feitos todos os procedimentos legais.